Olá pessoal, tudo bem? Terminei de ler o livro do Balma, a Modernidade Líquida Finalmente, depois de 7, 8 dias aí, eu li 200 páginas Acho que não está tão ruim, 200 páginas por semana, em febres de carnaval, está bom Eu dormi pra caramba por causa de ontem, então o dia foi bem curto Vou começar a ler agora o livro do Lobo da Estepe, do Herman Hesse Todo mundo fala tão bem desse livro, mas eu acho que esse livro deve ter um ponto de esquerda Porque todo mundo que fala bem desse livro é de esquerda, então já vou ler com preconceito Mas talvez eu me alegre No final do livro do Balma, ele basicamente vai falar uma coisa que eu já tinha percebido Só que ele não vai falar especificamente quem é o culpado Eu venho comentando aqui com colegas da internet Que esses vídeos que o Estado Islâmico vem promovendo Do nada mais são do que propaganda de Hollywood dos Estados Unidos Inventam que existe um grupo do nada, em menos de um ano Cria-se essa fantasia Aí eu poderia dizer que seria uma fantasia de direita Por que direita? Porque é exatamente o que o livro do Balma fala A nossa sociedade, ela é insegura Os governantes querem que a gente se sinta inseguro E aí acontece Aparece uma propicia autocumprida De tanto que a gente acredita que isso não existe É aí que a insegurança vem e aparece E aí você começa a perceber roubos Assaltos Enfim Atentados como a gente viu lá na França E o que acontece? A gente precisa de um bote expiatório Só que o que ele fala no livro é que esse bote expiatório A gente não pode exterminar esse bote expiatório Porque a nossa sociedade, ela precisa Ela precisa ter a imagem de que o nosso inimigo Ele foi golpeado, mas não está morto Né? A nossa... A nosso investimento em insegurança Né? Deira pesado comprando câmeras, cercas Aumentando o muro Comprando silêncio privado Ele tem que ser justificado A justificativa qual é? Olha, tem um muçulmano armado Que eu, que eu Que eu estou dizendo que é Que é perigoso para você Entendeu? E você entra nessa neurose E você mesmo começa a propagar esse tipo de ideia Entende? Aí, pô Tem várias... Aí rola o lance da propaganda Que eu também venho estudando e percebendo A propaganda, ela faz isso Ela procura tentar entender o público-alvo Procura entender quais são os seus medos Quais são as suas alegrias E você vê o que os vídeos mostram É exatamente isso As pessoas conhecem muito bem O público que estão querendo atingir Mostram aquilo que o público É... É deseja ver Né? E aí ele vai falar desses sacrifícios Né? Aí eu não estou falando nem tanto O sacrifício Desses supostos É... Dessas supostas vítimas Pelo Estado Islâmico Mas o sacrifício Que a nossa sociedade quer É o bombardeio De civis Por drones É... É o bombardeio É o bombardeio Por drones Em lugares lá na Arábia Né? A gente tem essa visão Olha É engraçado que a não localidade Né? E eu estou misturando com física Mas a não localidade Como uma lei Ela... Ela está presente até na... Na... Ciências humanas Né? Eu hoje posso operar um... Um caça Um caça a distância Só pela internet Pelo Wi-Fi E eu não vou ter culpa Eu não tenho nem... Eu não tenho nem... Receio de... De atirar uma bomba Nesse caça Porque eu estou aqui sentado Numa bola Posso imaginar que isso é um simples videogame E que do outro lado Não vai ter crianças Civis Que estão morrendo Né? É sim É... Essa é a grande visão Assim A guerra também foi Transformada em produto Né? Eu venho repetindo essa frase Que foi do vídeo passado Se você quer sobreviver Olha Eu não estou falando Eu não estou falando isso Em um tom De triunfo Eu não acho que Viver na pós-modernidade É um triunfo Eu só estou falando isso tudo Porque É uma questão de sobrevivência mesmo Se você quiser sobreviver Você tem que aprender A ser consumidor E ser mercadorinho Entende? Essa que é a verdade Você tem que jogar Com as regras do jogo Né? E aí É o que... E aí eu estou... Não sei, sabe? Eu estou me delongando demais Mas então Galera Está... Está por aí A gente... A gente está vendo aí Que a gente precisa De sacrifícios Né? É... Enfim O que que era o sacrifício Antigamente, né? A gente oferecia Uma jovem virgem Para acalmar os deuses Hoje em dia O que acontece É exatamente a mesma coisa A gente... A gente... Mata... É... Pessoas inocentes Para acalmar o deus Do mercado Nosso deus é o mercado Hoje em dia O dinheiro Né? A gente precisa acalmar ele De alguma forma É... Inclusive é assim Que está rolando E eu vejo as pessoas Na internet No Facebook E assim Me dá medo, sabe? Que é realmente As pessoas Assumiram a pós-modernidade De uma maneira É crítica Você vê as pessoas Aceitando Induindo Induindo tudo Como um consumidor Que é o que é o que é o que é?